Uma tentativa de golpe pelo WhatsApp viralizou na internet. A ligação foi gravada e o golbista não só confirmou o esquema, como admitiu que o método pode garantir um bom dinheiro. O bandido tentava se passar por funcionário de uma plataforma de vendas. Por sorte, a potencial vítima já conhecia o golpe. Ao ouvir o protocolo da fraude, ela pergunta se muitos caem no esquema. Segundo o criminoso, de 50 ligações feitas por dia, 39 são bem-sucedidas. E o golpista ainda diz que o método pode garantir 20 mil reais em duas semanas. Para dar início ao crime, o criminoso precisa do número de celular da vítima. Geralmente, ele aborda usuários de sites de anúncios, como o Mercado Livre, o LX e outros. Com o número do telefone em mãos, o golpista entra em contato com a vítima e se passa por um funcionário do site. Ele informa que há um problema no cadastro e que, para prosseguir, vai enviar um código de confirmação via SMS. Em seguida, o criminoso pede que a vítima informe os dígitos recebidos. Se o código for informado, o criminoso clona o WhatsApp da vítima e passa a enviar mensagens para sua lista de contatos pedindo dinheiro. 3 mil em dois dias tá bom, não tá não? Imagina 20 mil em duas semanas. Para saber mais sobre esse golpe, acesse olhardigital.com.br e proteja-se. 3 mil em dois dias tá bom, não 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 Obrigado.